Você de Hortolândia e toda a região, seja bem-vinda a Dakar Multimarcas. São duas lojas, agora nós estamos aqui na loja 1 e claro que o Ângelo separou excelentes ofertas para você comprar o seu carro neste final de semana. Começamos com o Honda Fit, Ângelo. Correto, Cássia. Honda Fit 2010 1.4, apenas R$ 33,990, modelo automático. Ele passou o preço à vista, mas é claro que você pode financiar com ótimas taxas. Tem oferta também no Onix, que está em ótimo estado de conservação, hein? Exato, Onix 1.4 2014 com multimídia, apenas R$ 33,990. Mas vamos passar o seu WhatsApp? Sim, 19 99477 6349. Peugeot também com uma super oferta. Peugeot 2017, modelo 208 1.2, apenas R$ 39,990. O site é dakarmultimarcas.icarros.com.br. E você confere excelentes ofertas como essas do Fiesta também, né? Como a super oferta. Sim, Ford Fiesta Sedan 1.6 2014, apenas R$ 29,990. Gostou do carro? Vamos passar de novo o seu WhatsApp, Ângelo? 19, o DDB 99477 6349. Para fechar um carro numa linha mais esportiva, um carro excelente, ponto. Ponto, modelo atrativo 1.4 2013, apenas R$ 30,990. Só falta anotar certinho o endereço da loja 1. Avenida Olívio Franceschini, 19 21. Dakar Multimarcas com excelentes ofertas pra você.